Eu sou namorador Eu sou namorador Eu sou namorador Eu sou namorador Eu sou bom de mulher Onde chego, onde vou A mulherada grita Vem pra cá, dedé chegou Forró e rapariga Eu curto de multão Não falta mulher linda Me chamando gostosão Eu fico enriquecido Quando vou fazer um show Eu sou namorador Eu sou bom de mulher Onde chego, onde vou A mulherada grita Vem pra cá, dedé chegou Eu sou namorador Eu sou bom de mulher Onde chego, onde vou A mulherada grita Vem pra cá, dedé chegou O alôzão especial pra galera do pai Mercantinho, dois irmãos Lá da Copiara, organização Minha amiga Glesione O alôzão especial pro meu patão Eu sou namorador Namorador eu sou Eu sou bom de mulher Onde chego, onde vou A mulherada grita Vem pra cá, dedé chegou Eu sou raparigueiro Mulherento garanhão Todo final de semana Todo final de semana eu saio no vermelhão Bebo farra, me divino rodeado de mulher A noite desse amanheço bebendo no cabaré Eu sou namorador Namorador eu sou Eu sou bom de mulher Onde chego, onde vou A mulherada grita Vem pra cá, dedé chegou Forró Forró e rapariga Eu curto de lupão Não falta mulher linda Me chamando gostosão Eu fico enlouquecido Quando vou fazer um show A mulherada grita Vem pra cá, dedé chegou Eu sou namorador Namorador eu sou Eu sou bom de mulher Onde chego, onde vou A mulherada grita Vem pra cá, dedé chegou Eu sou namorador Namorador eu sou Eu sou bom de mulher Onde chego, onde vou A mulherada grita Vem pra cá, dedé chegou O avôzão especial Pra meu parceiro Samuel Alves Mercantil Alves O avôzão especial Pra meu patrô Bolinho Porta global Vamos juntos misturar Botucos